Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mutirão para saudar a sua dívida. Os grandes bancos vão começar hoje, dia 2 de dezembro, o mutirão para você quitar sua dívida. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, começa hoje, dia 2 de dezembro até dia 6 de dezembro, um grande mutirão dos grandes bancos Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banrisul. Eles juntos vão fazer aí um mutirão, um mutirão para você poder quitar sua dívida. Clientes em atraso com esses bancos poderão então ter aí desconto fantásticos, segundo a nota, tá? Mas ainda não revelaram o total que pode acontecer de dar desconto. A gente estima aí 95, 96% de desconto no valor principal e dos juros, tá? Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, os descontos serão imperdíveis, hein? Do dia 2 a 6 de dezembro, mais de 200 agências espalhadas por todo o país vão estender o seu horário até as 20 horas para atender toda a demanda desses clientes que estão em atraso e poder saudar a sua dívida, tá certo? Também poderá ser feito pelos canais digitais do banco onde você tem dívida, tá? O Banco Votorantim e o Banco Safra vai participar apenas pelos canais digitais, tá certo? E também terá ofertas lá no consumidor.gov.br também. O link para vocês saberem qual agência vai estender o horário eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá certo? Gente, chegou a hora então, né? Daquelas pessoas que estavam esperando uma grande oferta, uma grande promoção para saudar sua dívida, talvez seja esse momento, tá? Eu oriento você a procurar o banco, tá? Então você vai até a instituição onde você está devendo, escute, né? Observe a proposta que eles vão fazer para você, tá? Observe as propostas que eles irão fazer para você, tá? Se você achar que se enquadra a esse valor que eles vão propor, ok, se propor esse valor e você acha que dá para quitar, beleza? Eles vão te oferecer parcelamentos assim a perder de vista, tá? Eu sugiro, se você tiver um dinheirinho guardado aí e você fala, não, eu tenho só esse valor e eu quero quitar à vista, tá? Para você não entrar 2020 devendo, tá? Então o que eu sugiro para vocês? Se a dívida está aí no valor de 5, 10, 15 mil reais, com os juros e tudo, e o valor principal era no caso 2 mil, 3 mil, 4 mil, oferta 500 reais. Tenho 500 reais para pagar tudo, né? Porque muitas pessoas, como a Porto Seguro, por exemplo, não entrou nesse saudão aqui dos grandes bancos, mas a Porto Seguro, por exemplo, tinha pessoas aqui no canal devendo 17 mil reais no valor aí com juros e o principal era 5 mil, a Porto baixou para 300 reais, né? Então a pessoa está devendo 5 mil, devendo mesmo, pegou 5 mil na Porto, chegou uma proposta para a pessoa aí de 300 reais, inscrito no canal. Então, agora no Black Friday, né? O pessoal ficou muito feliz, né? De poder quitar a dívida por 300 reais, uma dívida que era de 5 mil, tá? Então, cada caso é um caso, né? Cada valor que você deve para cada banco, eles vão estudar direitinho quanto que eles podem chegar, mas eu garanto para vocês que 95%, 96% eles chegam, tá? A caixa de economia no limpa-nome do Serasa estava dando 95% junto ao grupo Recover, tá? Então, se eles estavam no 95% no limpa-nome, vocês imaginam nesse saudão que eles vão fazer aí das tripas e corações para poder chegar atingindo seus objetivos, que é recuperar o crédito, tá? Agora, se você não tem condição nenhuma, tá? De pagar à vista, então você vê um valor de parcela que não vai te apertar, tá? Se você acha que 100 reais por mês não vai te apertar, 200 reais, 300 reais, 500 reais, não vai te apertar, ok? Você tem que saber o quanto você pode pagar, tá? Não seja foito quando o gerente falar para você que tem um pressão, tem um descontão para você aqui, vamos fechar agora? Não, pensa primeiro. Fala, então tá bom, deixa eu pensar aqui, falar com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos, sai da mesa, sai para fora do banco, sai lá para fora, toma um cafezinho, toma um chazinho, esfria a cabeça para você fazer as coisas direito. Não sejam afoitos, não agem por impulso, tá? Ah, vou limpar meu nome, vai melhorar tudo, não é assim, tá? Uma vez, se você parcelar dívida, o seu score vai ser trabalhado devagarzinho, o seu score vai começar a reconhecer que você está pagando a dívida, tá? Então vai levar um tempão para melhorar toda a sua vida financeira direitinho, tá? Agora, se pagar à vista, as coisas mudam de figura, tá? Eu peço para vocês fazerem a coisa direitinho, tá? Não ajam por impulso, porque o gerente está falando que vai fazer isso, isso, isso por você, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.